Bom dia, turminha! Tudo bom com vocês? Olha só, a nossa aula de hoje em Filosofia está no capítulo 2. Abra o livro na página 296, organiza o seu material, para a gente começar a nossa aula. Então, no capítulo 2, vamos trabalhar na continuidade, não é? No capítulo anterior, eu falava sobre o libra-aula. Como deve ser o libra? Como devemos nos comportar com o meio, com o outro, ou em grupo, por meio do diálogo? Então, dialogar e pensar. Nós temos aí, meus amores, na página da abertura, nas duas páginas, carinhas. Vamos observar como estão essas carinhas? Se vocês conseguem observar a ideia do livro de vocês, olha só. Tem algumas carinhas que estão felizes, não é? Contém. Outras que estão assim, bem chaveadas. Tem uma aí que está até de costa. Tem outra aí, meio assim, sem entender. Então, essas carinhas nos mostram... Nos mostram como ficamos ao conversar, ao dialogar. Olha só aqui. Aqui está a conversão, bem mais exato. Aqui, olha. Ela está com uma carinha de bravo, né? O que significa na hora que estamos conversando, dando uma opinião sobre algo e o outro fica chaveado? Será que é legal a gente entrar com raiva e responder com ofensas, de uma maneira que não seja tão legal? Uma opinião que a gente não está de acordo? Então, vamos pensar sobre isso e vamos trabalhar sobre este assunto e nós vamos aprender, pessoal, a nos comportar, né, diante desse tipo de conversa, de convívio com o outro. Não é só porque eu tenho uma opinião, eu gosto do azul, que o meu colega, que alguma outra pessoa não gosta e eu não vou aceitar. Não é? Eu vou respeitar a opinião do outro, de uma maneira que eu não vá falar palavras ofensivas, né? Que eu não vá ficar brava, que eu vá deixar de ter amizade com a outra pessoa só porque ele não combina, não, não diz com a minha mesma opinião, não é isso? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? E é importante que vocês possam ter esse tipo de pensamento, tá legal? E refletir sobre o assunto, tá bom? E levar para a vida de vocês aí em casa. E quando vocês estiverem fora também dela. Quando a gente poder se reunir aqui na escola. É muito importante isso para que haja uma harmonia, tá bom? Como todo bom filósofo, né, aprofundaremos a discussão sobre o diálogo. Neste capítulo, no 2. Vamos pensar em mais profundidade sobre o assunto. Investigando melhor e dialogando ainda mais. Para você, o que é um diálogo? Com base no que a tia já começou a falar, não é? E para você, meus amores, o que seria um diálogo? É um momento de conversa, onde o outro respeita a opinião, não é? É um momento de reunião, onde todos estão conversando. Mas estão ali respeitando a opinião do outro. Você sabe que deve ter o respeito dentre todas? Você vai pensar sobre o que seria diálogo para você. Você vai escrever nas linhas desse livro. Lembrando que eu quero que vocês escrevam com letras cursivas. Tá bom? Vai atualizando nas linhas. Olha só o tamanho da tua letra. Vou pedir para a mamãe, para o papai, para alguém que estiver com você. Dá essa ajudada. Fica observando, tá bom? Então, vamos dar dialogar e escutar. A nossa letra é para a tia, tá? Um dia desses, li um texto sobre escutatória. Escutatória. Que palavra mais esquisita? Pense. Mas aos poucos, vi que ela faz muito sentido. Escutatória tem a ver com o quê? Escutar. E aí, a gente dá uma coisa que as pessoas têm feito pouco. Todo mundo adora falar. Mas escutar... Olha só que legal. Puxa, mano, não é difícil. Às vezes, eu consigo ouvir meu amigo contar sobre a irmãzinha que acabou de nascer. Ou sobre o brinquedo legal que acabou de ganhar. Já tem que falar outra coisa por cima. Mas ele fala muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes, não para nem para ouvir o outro, né? Que eu também ganhei esse brinquedo. Ou que meu brinquedo é mais legal. Ou que também que eu me mando. Por quê? Qual é o problema em ouvir até o fim uma história que a gente gosta? Olha só. Pois é. A escutatória está em falta por aí. Quer dizer, o escutar, não é? Muitas das vezes, pessoal, se fala tanto, se fala, 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 fala. Mas não para às vezes para ouvir. Porque a gente também tem que estar estudando. Eu falo o que eu estou pensando, o que eu quero naquele momento. Mas eu também preciso dar uma vez em volta e falar. É como numa sala de aula. Não é como está todo mundo. É muita gente aí. Então, quando a professora pede a opinião de alguém, é muito importante que um fale de cada vez. Não todo mundo ao mesmo tempo. Porque vai ficar todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém vai entender nada. Então, por isso é muito importante a gente praticar a escutatória também. Porque a escutatória está em falta por aí. E tem muita gente precisando dela. Tem gente até tratando outras pessoas só para escutar o que se tem a dizer. Chamam-se psicólogos. Já viram falar dos psicólogos. Eles são os médicos. As pessoas que estudaram para poder ouvir o outro. Poder trabalhar com os sentimentos das pessoas. Poder ouvir. Poder dar um pouco de apoio ao que está se passando. Já ouviu falar? Você aí, Cajá, já ouviu falar? Estes são bons e escutatórios, né? Escutar é tão importante quanto falar. Às vezes, até mais. Um bom ouvido vale muito mais do que mil palavras. Escutar é um presente que damos a quem quer falar. Dialogar e escutar tem tudo a ver. Você já pensou nisso? Com certeza, gente. Se é assim de aula do respeito com a opinião do outro, então, nesse momento, é importante escutar. A gente praticar a questão da escutatória, né? Então, na próxima aula, a gente pode até ter aqui, ó. A imagem, não é? Do ouvido. Um formato de coração. Eu consigo perceber isso, né? E aqui, o coração, no fundo de ouvido, é como se, no momento em que estivéssemos conversando, falando, falando, aquilo que a gente está sentindo, ouvisse a questão do não ouvir o próximo também. Que é importante a gente praticar também e ouvir o próximo. Na próxima página, No conversa, vai, conversar bem. Em uma roda de filosofia, e ela não fala uma sobre. Então, já? Para se ter um bom diálogo, eu preciso executar a escutatória? Com certeza, o que nós falamos agora, em um pouco, é muito importante a gente também falar e deixar o outro falar, né? A escutatória é ouvir o que o colega diz e contar algo melhor? E aí? É ouvir o que o colega diz e contar algo melhor? Será que é isso? Não, né? Não estamos muito por aí. Eu acho que cada um tem a sua importância naquilo que tem a dizer. Não é? Em um diálogo, em que a escutatória ajuda. Quando o outro coleguinha está triste, a gente vai lá conversar, vai dar o nosso apoio, o nosso amor para o amigo. Quando a gente vai dar uma opinião para ajudar o coleguinha no trabalho, numa tarefa. Então, aqui, ó, eu acho que é importante nesse diálogo, né? Que a escutatória ajuda, né? Quando a gente está ali com um monte de coisa para fazer. Uma mãe em casa ali está com um monte de coisa para fazer para cuidar, né? Para limpar a casa, para trabalhar, para cuidar das crianças. Aí a gente vai lá, dialoga, conversa, ou usa apenas a escutatória para ela desabafar. Eu acho que aí é legal, não é? Então, no nosso amor, na massa, olha só. O que vocês vão fazer. Elapora o desenho coletivo sobre a roda da filosofia. Não será coletivo. Vai ser um desenho individual. Você vai fazer aí de casa, né? O que vocês acabaram de ter. Nessas nossas conversas aqui. A importância do diálogo, da escutatória. Para que ele fique bonito, é importante que todos dialoguem para ter que escutatória. Tá bom? Então, vocês fazem um desenho assim, bem bonito. Que significa tanto o falar, o dialogar, quanto o escutar. Tá bom? Depois, olhem para o desenho que construiu na aula de filosofia. Aí nós temos umas perguntas. Como foi construído? Compartilhe o resultado com suas colegas. Tá bom? Então, vocês vão fazer aí em casa esse desenho bem bonito sobre o que nós aprendemos. Um grande beijo e até a próxima aula.